Realmente não existisse, foi só pra ajudar mesmo, sei lá, jogar co-op. O Jake nem presta atenção no que ainda falou do Wesker, né? Tem como ter diálogo diferente se ficar separado certinho, tenta ir pra uma alavanca que eu vou pra outra do outro lado. Aí vai ficar, tipo, dupla diferente. Sabe quem é o seu pai? O que ele fez? Nem sonha, né? Nem sonha, né? E aí E aí Fala que alguns capitais dava até quatro pessoas mas acho que tem coincidir a sessão sei lá E aí É tipo isso Deixa de ficção, tem que apertar aqui aí vai liberar as alavancas Vamos ver o que acontece aí, trocar a dupla Porque o diálogo original eu já vi várias vezes, agora vamos ver os outros E aí Olha lá, ficou o Chris e o Jake Gostei Só quero ver o que que ele vai falar Fala 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 Já deu pra notar né Phil Quer matar essa hora Fala 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 Não, só uma pesquisa, mas me hita. Eita Eita Não, tava em cima Eita 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 Eita